Eu sou o perro do boi brazinho Eu sou o tronco lá da mangueira Eu sou o canto do galo índio Eu sou gaúcho, eu sou, sou pandangueiro Esta vareira tem um jeitão desta terra Tem castiga da morena, as manhãs de primavera Esta vareira tem um jeitão desta terra Tem castiga da morena, as manhãs de primavera Assim começa o surdo, mesclando com a saqueira Porta do quarto intubida e a mulherada em piveira Branca, morena, mulata, casada, viúva e sorteira No capaco, salgarrão, no manquejar de madeira E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça Assim não torce de queixo, se guasqueia um contrapasso Desse de torna a vandona numa tarde de gormaço E o chinário não se gruda igual pepino no barraço Vão empurrando a paleta e o preto vando espinhaço E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça E quando o sol da lua vem me bombear nesse rancho Na cordeira duas malas numa vandeira eu revanço Raiz de caneta piscina igual no tronco eu me arranjo No verso do verso eu choco com capricho eu me desmanjo E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça Arriba! 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 E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça E dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça E nisso se eu grito, em cada vocês me ouça Dá uma foguita pros véi e saiam de riba das moça Arriba! Arriba! Tô morrendo de saudade, depois que ela se foi E quem perde a cara a metade, fica sofrendo por dois Meu olhar tá no horizonte, desde que ela partiu Se eu vejo de ontem, ontem da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar palavras, as minhas mágoas afogar Tô com feito que a madras, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Caixa um cerveja na mesa, para negar o meu canto E traga logo dois copos, um pra ela e outro pro santo E quando a mara vai embora, e já chega a solidão O peito do baldio chora, beliscando o coração Hoje eu vou molhar palavras, as minhas mágoas afogar Tô com feito que a madras, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Dessa cerveja na mesa, para negar o meu canto Me traga logo dois copos, um pra ela e outro pro santo Quando a mara vai embora, e já chega a solidão O peito do baldio chora, beliscando o coração Hoje eu vou molhar palavras, as minhas mágoas afogar Tô com feito que a madras, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Vem comigo, Indaiá Vem comigo, Indaiá Hoje eu liguei pra ela Ela não quis atender Ontem nós brigamos muito e eu peguei pesado Disse coisa que não devia dizer Eu estou preocupado Será que ela não vai voltar Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, eu não posso imaginar Se esse amor sair da minha vida Deus me livre, chega a me dar um arrepio Da cala frio, da medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me controlar Deus me livre, se esse amor chegar ao fim Deus me livre, chega a me dar um arrepio Da cala frio, da medo só de pensar Se esse amor sair da minha vida Pouca bebida não vai me segurar O irmão corró tava bagunçando a nada E todo mundo dançando molim, molim O gai pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no milhãozinho E de repente eu vi o puxichado Num agarrado e o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe o que é que tem E do forró uma bagunça danada Todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no minutinho E de repente eu vi o fichado, não agarrado E o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro velho, vem! Tu quer o velho porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro velho, vem! Tu quer o velho porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá doidinho, né? Vem pro véio, vem Tu quer o véio porque sabe o que é que tem A quem tá feliz não me tão ainda, ah, tarde linda Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração de sarro-marco, ô mundão de solidão Eu juro que me arrependi, basta você perdoar Não aguento esta saudade, este amor vai me matar Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa E vê se não briga comigo, se você ama perdoa E vê se não briga comigo, se você ama perdoa Amanhã venha, segunda-feira, 3 de outubro, joinha Oito de outubro, na fronteira Santo, Santiago, dia nove Santa Marinha Depois vem Lages, Porto Alegre Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração de sarro-marco, coração de sarro-marco, ô mundão de solidão Eu juro que me arrependi, basta você perdoar Não aguento esta saudade, este amor vai me matar Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa Vê se não briga comigo, se você ama perdoa O teu amor me faz tanta falta, então pergunto por que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca vem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor E igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor E igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor E igual abelha precisa de uma flor 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 Canta comigo timbó, canta comigo indaial, canta comigo o pessoal também, lá na vela Não encontro amor lá em casa, o jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado, e a culpa é de quem? E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar, vou achar na madrugada Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, mas viver pra aquele amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua, o nosso amor tá bagunçado Vou beber de bar em bar, vou achar na madrugada Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, só não quero é voltar Eu vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o bem tá feio Lá em casa o bem tá feio, eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida, que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por qual razão Lá em casa o bem tá bagunçado Lá em casa o bem tá feio, já deu separação E eu vou beber mais uma pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o bem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o bem tá feio, eu vou contar pra vocês Olha, eu vou contar pra vocês Porque vocês são as minhas amigas E de amigo não se esconde nada A pessoa mais querida, que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por qual razão Lá em casa o bem tá feio, já deu separação E eu vou beber mais cinco pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o bem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o bem tá feio, eu vou contar pra vocês Somos um do outro, assim sempre será Nosso amor eterno Nosso amor eterno Toma o céu e o mar Sol no amanhecer Eu e você, eu e você, noite e luar Sol no amanhecer Eu e você, noite e luar Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão Na escuridão surgir Assim vejo você, noite e luar Assim vejo você, meu grande amor Eu e você, noite e luar Voar Voarei no céu Como um beijo Como um beijo Como um beijo Somente tudo Somente tudo Tudo eu te dou Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito Escreverei no ar Escreverei no ar O que? Prazer de amor Se o amor Se o amor é tudo Somente tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou